Vamos recuperar a conta do Google, esqueci a senha passo a passo 2024. Para você entender esse vídeo, assista até o final, não perca nenhum segundo, direto ao ponto, sem enrolação, sem blá blá blá, vamos para o vídeo. Abra o seu navegador, estou aqui no Google Chrome, aqui no canto superior direito eu vou clicar em Nova Guia Anônima, dá um clique aqui em cima, essa tela vai escurecer desse jeito aqui, na barra de pesquisa você vai digitar desse jeito aqui, recuperar a conta do Google, você vai dar um toque aqui em cima, e o que vai interessar para a gente é esse resultado aqui, como recuperar sua conta do Google ou serviço de Gmail, clica aqui em cima, desce até esqueceu a senha e você clica em recuperar sua conta do Google ou Gmail, nessa etapa aqui você vai digitar sua conta do Google que você quer recuperar, clique em avançar, e nessa próxima janela aqui você vai estar colocando alguma senha antiga que você se lembre, não precisa ser atual, essa dica aí vai valer até o seu like, e segue as etapas que vai ser bem mais fácil de você conseguir recuperar, se você não lembra de nenhuma senha, clica aqui em tentar de outro jeito, vai aparecer o número, você memoriza, logo depois de memorizar o número, você aguarda ele aparecer com outros números, aqui pergunta se é você que está tentando recuperar a conta, você clica em sim, foi eu, apareceram aqui, você clica em cima do que você memorizou, nessa janela você clica aqui em atualizar a senha, aparece essa mensagem com o modelo do seu aparelho, você clica aqui abaixo em mudar a senha, e é dessa forma que consegue recuperar a conta do Google, mas se para você não apareceram as mesmas alternativas que apareceram aqui, vou estar sugerindo aqui nos cards, este vídeo com método, quem tem verificação em duas etapas ativada, e diante disso não consegue pegar o código de segurança que chega no e-mail de recuperação ou no número de recuperação, e não consegue justamente por não ter mais acesso ao e-mail de recuperação, ou o número de telefone de recuperação, então fica impossível ele definir a senha, e o método desse vídeo dos cards é específico para casos assim, se você estiver tendo problemas para acessar a sua conta, nós podemos ajudar, clique no botão valeu, faça uma pequena contribuição, e deixe uma mensagem explicando o problema que você está enfrentando, estamos aqui para resolver e garantir que você recupere seu acesso o mais rápido possível, contamos com você, e se você gostou do vídeo, deixe like e inscreva-se no canal, ative também o sininho de notificações para receber os novos vídeos, e até o próximo vídeo, fui, valeu!